Na caverna que tu tem medo de entrar, está o seu maior tesouro. Todos nós temos uma caverna interna, uma caverna inconsciente, como eu gosto de falar. Dentro dessa caverna está o seu maior tesouro. Mas pra você abrir esse baú do tesouro, você tem que enfrentar o teu maior fantasma. Eu te convido, no Entretman, em Porto Seguro, do dia 20 a 22 de março, a enfrentar o seu maior fantasma. Tu sabes que esse fantasma não te mata. Ele apenas te faz sofrer. Ele apenas te faz sofrer. Mas ele não te mata. Entretman, vivência terapêutica. Que é enfrentar o seu maior fantasma. Eu vou utilizar técnicas da hipnose, do coach, da psicologia, da psicanálise, das constelações familiares, juntamente com terapia primal. É o seu momento de adentrar a sua caverna. De enfrentar o seu maior fantasma. E se lambuzar do ponte de mel, como eu gosto de dizer. Por trás desse fantasma está o seu maior tesouro. Entretman, em Porto Seguro. Três dias em vivência terapêutica. Apenas 12 pessoas. Apenas 12 pessoas. Para mais informações, acione minha equipe ou nos chame aqui no direct. Forte abraço. Psicólogo. Tá aí no Brasil.